Depois que nós tinha ido naquela casa de swing lá, aquela que nós foi, a patrota aí, não? Porra, comemos cinco, filho, chegamos com duas piranhas, falamos que era nossa mulher, comemos outro, nego comeu as piranhas, e aí eu falei pra ela, voltar é o caralho. E aí, Fael, detona, fazendo barulho danado, já ia esquecendo a vinheta, hein, vagabundo. Ultimamente ela tá diferente, ultimamente ela tá mudada, só vive louca de interpecente, só vive nos bailes, só de revoada. Ela deu pros maluqueiros daqui, ela deu pros maluqueiros de lá, mas se o papo é buceta, vou me dividir, porque a meta é somar para multiplicar. O Lão comeu, o bonde comeu, o Felipe comeu e botou pra mamar. O Lão comeu, o Fiote comeu, nosso bonde comeu e botou, vai, vai. O Lão comeu, o Salatinho comeu, a Marconi comeu e botou pra mamar. O Lão comeu, nosso bonde comeu, os menor comeu e botou pra mamar. O Lão comeu, o bonde comeu, o Felipe comeu e botou pra mamar. Vá buceta, vou me dividir, porque a meta é somar para multiplicar. Esse papo é buceta, vou me dividir, porque a meta é somar para multiplicar. Mamou, 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 DJ Felipe pra caralho, não quer dar buceta porque tá menstruada, aí tá ligado. Toma vaca, toma vaca, toma leite na sua cara. Ai, 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 ai Ai ai, ai 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 Alvinha lá do doce tá saltando pra carai Porra, comemos cinco, filho Chegamos com duas piranhas Falamos que era nossa mulher Comemos outro, nego comeu as piranhas E aí, eu falei pra ela Voltar é o caralho E aí, vai é o Detona J.Felipe, né? Fazendo barulho danado Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo Ultimamente ela tá diferente Ultimamente ela tá mudada Só vive louca de interpecente Só vive nos baile, só de revoada Ela deu pros maloqueiro daqui Ela deu pros maloqueiro de lá Mas se o papo é buceta, eu vou me dividir Porque a meta é somar para multiplicar O Lão comeu, o bonde comeu O Felipe comeu e botou pra mamar O Lão comeu, o Fiote comeu Nosso bonde comeu e botou Vai, vai O Lão comeu, o Salatioca comeu Mas se o papo é buceta, eu vou me dividir Porque a meta é somar para multiplicar Mamô, mamô, mamô DJ Felipe pra caralho Não quer dar buceta porque tá menstruada Aí tá ligado Toma vaca, toma vaca Toma leite na sua cara Toma vaca, toma vaca Toma leite na sua cara Ai ai ai, ai 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 Novada 17 tá sentando pra caralho Ai 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 ai, ai ai Alvinha ali do Doce tá sentando pra caralho Ai ai ai, ai ai A alvinha do Elipa tá saltando pra carai Ai, 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 ai A vada de C7 tá saltando pra carai Ai, 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 ai A alvinha lá do Doce tá saltando pra carai DJ Felipe, né? Fazendo um barulho danado E aí, Fael Detona? Já ia esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!